Dizem que a pressa é inimiga da perfeição, mas se você estiver no meio da rua atravessando e vier um carro, se você não tiver pressa, o que que vai acontecer? Nessa hora a pressa é amiga ou inimiga da perfeição? Dizem, também por outro lado, por esse lado, por todos os lados, a gente às vezes está com pressa para pegar o ônibus, o trem, o avião, a gente sai pelas ruas em direção ao rodoviário, aeroporto, sei lá o que que a gente vai, tem horário marcado. E se você não tiver pressa, você chega atrasado, perde o voo, perde o barco, perde o cavalo, perde o trem, perde não sei o que que tem lá. A pressa nessa hora é amiga da perfeição ou inimiga da perfeição? Aí é que está. Você já pensou para parar? Digo, você já parou para pensar? É porque eu estava com pressa de falar, aí acabei falando, você já parou para pensar? Você já pensou para parar? Mas não é você já pensou para parar, você já parou para pensar? Sobre o que mesmo? Tive tanta pressa que confundi o trem, tudo aqui. Mas acontece o seguinte, se você tem o horário marcado, você tem que ter pressa. Mas tem horas que se você não tiver pressa, você está mais bem configurado na vida, concorda comigo? A propósito, e esse trem de, esse treco, essa coisa de a pressa inimiga da perfeição, Esse ditado, quem inventou ele, estava com pressa? Quem sabe na hora da pressa ele inventou esse ditado e saiu assim, né? Então eu não sei. Eu já, talvez eu esteja assim. Não sei se eu estou bem configurado. Eu acho que sim, quer dizer, eu acho que não. Ah, não sei, não sei. A pressa é amiga da perfeição ou é inimiga da perfeição? Ou, às vezes, a tartaruga, o estilo tartaruga é amigo da perfeição ou não? E agora, como é que a gente fica nessa parada? Tem que coisar para poder negociar, senão vira um trem. Tem que coisar para poder negociar, senão vira um trem.